Orientação acessível em tempos de Covid-19. Encontro 4. Acolhimento e facilitação. Cris Amari e Vivi Reis. Primeiro, obrigada a todos e todas aí presentes. Se eu tiver que começar a falar acelerado, vocês podem me brecar, tá, meninas aí da transcrição e da Libras. E meu nome é Cristiane Isamari, né? Eu sou advogada, sou mãe do Bernardo, sou amiga de pessoas queridas aqui desse grupo seleto e maravilhoso. Espero sair amiga de todos aí. Quero agradecer ao convite, né? Das minhas amigas agregadoras do Movimento Down, Pathy, Bianca e a Maria, maravilhosa também, Cris Aquino, Vivi, todas muito parceiras aí nesse processo de inclusão pra todos, né? De humanização das pessoas, de uma forma geral. Eu gosto muito de usar esses termos, humanização, na forma de incluir, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença. E pra que a gente faça uma inclusão de fato, né? E com uma linguagem simplificada, ou seja, acessível pra todos, né? A gente precisa falar de acolhimento e facilitação das pessoas com deficiência e suas famílias dentro do meio social. Aliás, dentro de todos os espaços, né? A começar por dentro de casa, que é o mais importante, é o primeiro passo. Pode passar, por favor. E, gente, pode parecer clichê pra alguns, mas eu acho que a gente não pode falar, deixar de falar no amor, nesse processo todo de construção plural, de a gente se compreender como pessoas diferentes e singulares e plurais ao mesmo tempo, né? E sem amor, a gente não consegue falar em acolhimento. O amor que eu digo é o amor genuíno mesmo por todos os seres humanos, por a gente estar aqui habitando mesmo a mesma terra, né? A terra mãe. E eu acho que isso faz também muita diferença, é um diferencial, né? Pra que a gente possa acolher de fato. Pode passar. Então, onde existe amor é a possibilidade de acolher. Como a gente tá falando de uma linguagem simplificada, eu vou usar termos passado e presente da pessoa com deficiência, né? Do que ela representou pras pessoas, de forma geral, pro mundo, pra sociedade, pras comunidades, né? E aí não vou usar também anos específicos, não vou usar nada. Eu tô fazendo de uma forma genérica só pra gente entender esse processo de evolução, né? Porque houve um processo, sim, de evolução. Por mais que a gente hoje esteja muito preocupado com o retrocesso, né? Com a perda de direitos já adquiridos, a gente precisa falar em tudo que a gente conquistou até hoje, né? E que nós hoje fazemos parte desse processo de conquista, mas começou muito lá atrás. E evolução sobre os aspectos sociais que envolvem a pessoa com deficiência e a conquista de direitos e cidadania plena como todo e qualquer ser humano, né? Então, a gente precisa falar numa mudança de olhar, de comportamento. E essa mudança de olhar e comportamento, ela acontece com a mudança da linguagem. Da linguagem acessível, né? Que oferta o alcance de informação e entendimento a todas as pessoas, sem distinção. E a evolução das leis, né? Parece até aquele trocadilho, né? O ovo veio da galinha, a galinha veio do ovo. Mas eu acho que a evolução das leis acontece com a mudança de paradigmas. E há quem diga que a mudança de paradigmas aconteceu com a evolução das leis, né? Mas eu acredito que seja ao contrário. A possibilidade, então, de abrir novos caminhos, né? Que não foram aqueles que a gente pôde presenciar na literatura ou até por condutas sociais, né? Caminhos para todos viverem plenamente. De acordo com as suas especificidades, né? Atendendo as suas especificidades, não ignorando. E aí a gente parte da visão de que todos os cidadãos têm os mesmos direitos. Aí sim a gente vai conseguir falar em inclusão com uma linguagem mais simplificada, né? Quando todos os cidadãos nascem compreendendo, né? E as suas famílias, em primeiro lugar, nascem compreendendo que têm os mesmos direitos e mesmas oportunidades de desenvolvimento ao longo da vida. Isso é um direito constitucional, né? São garantias constitucionais que são a nossa premissa de lei maior no nosso Brasil. E todas as pessoas devem ter acesso, né? Então, são direitos básicos de cidadania, saúde, educação, transporte, lazer, previdência, assistência, esporte. Tudo, tudo que faz um cidadão viver plenamente, né? Hoje a gente precisa olhar para uma totalidade de pessoas diversas na sociedade com os mesmos direitos. E as famílias precisam muito ter noção disso, desde a hora que recebem, desde o momento da notícia, né? De alguma deficiência dos seus filhos. Então, as pessoas com deficiência, elas precisam ser vistas por todos como pessoas protagonistas, né? E as leis de inclusão, elas foram construídas pelas próprias pessoas com deficiência. Isso determina o protagonismo da vida delas, né? Porque aí elas começaram a falar por elas mesmas. E tanto que o lema da Convenção dos Direitos Humanos sobre as Pessoas com Deficiência é nada sobre nós sem nós. Então, a pessoa com deficiência, ela não era mais vista em terceira pessoa, como coadjuvante, alguém sempre decidindo por ela. Ela começava a existir como pessoa e construir a própria vida, né? O próprio caminho. Mas, para isso, a gente precisa falar em autonomia desde a primeira infância, ao longo de toda a vida. E, para isso, a gente precisa ter órgãos orientadores, agentes facilitadores, para que a gente possa entrar nesse entendimento e passar esse entendimento para as famílias de uma forma humana, né? Humanizada e de uma forma concreta e atual. Pode passar. E aí, a gente precisa muito falar sobre esses dois conceitos, apoio e superproteção da pessoa com deficiência, né? Principalmente quando a gente fala em pessoas com deficiência intelectual, né? Para compreender, então, essa diferença entre apoio e superproteção, a gente precisa partir da premissa de que todos nós, pessoas com e sem deficiência, vamos precisar de apoio ao longo de toda a vida. Então, a gente não pode atribuir essa questão da necessidade do apoio exclusivamente à pessoa com deficiência. A gente precisa atribuir isso para todos. Aí, sim, a gente vai ver inclusão, de fato, desde a primeira infância, né? Dentro das escolas, dentro dos ambientes familiares, dentro de espaços sociais e dentro de qualquer espaço, né? Que todos possam acessar. Então, para compreender essa diferença, a gente primeiro precisa olhar a pessoa, para a pessoa, para o sujeito, para aquele indivíduo, na sua totalidade, né? Que isso vai muito além do que qualquer deficiência que ele possa ter nascido ou adquirido. Então, existe uma tendência muito forte da gente focar dificuldades trazidas pelas deficiências, né? Principalmente quando a gente fala em deficiência intelectual, pois existe realmente um receio, um medo muito grande, ou um pré-conceito mesmo, né? É adquirido por várias décadas, de que aquela pessoa não vai alcançar autonomia, ela não vai alcançar independência plena, porque a gente acha que ela não vai alcançar. E a gente não pode partir do pressuposto do achismo. A gente precisa primeiro dar oportunidades para aquela pessoa se desenvolver. Então, quando a gente inverte esse olhar, a gente pode enxergar, assim, muito além da deficiência daquele indivíduo. A gente consegue encontrar caminhos que, de repente, a gente não tinha parado para observar, né? E que são muito possíveis de acontecer. Então, hoje, as leis de inclusão, elas trazem muito mais do que questões jurídicas. Elas trazem questões humanas. Elas trazem o desenvolvimento humano como premissa. E elas trazem um novo conceito de pessoa com deficiência, né? Portanto, a todas as pessoas, e todas as pessoas que são consideradas com deficiência hoje, elas são consideradas capazes. E aí a gente entra no modelo atual da pessoa com deficiência que a gente precisa seguir, que é o modelo social. Tanto a esfera médica, tanto a esfera educacional, tanto a esfera assistencial, precisam seguir o modelo social da pessoa com deficiência, através de uma avaliação biopsicossocial, que ainda está sendo regulamentada, mas a gente já tem vários requisitos para seguir e para se basear nesse modelo, né? E tirando a questão médica, que era o maior foco anteriormente a esse modelo social, que era o modelo médico exclusivamente atribuído à pessoa com deficiência. A gente sabe que hoje a pessoa com deficiência é muito mais do que o próprio CID define, né? Então, hoje a gente não pode se basear em relação ao CID. A gente tem que se basear em relação a aspectos ambientais, socioculturais, heranças genéticas, e também sem excluir aquela condição genética que ela tem. E o ambiente, né? Já que a gente está falando em mudança de conceito, através das leis de pessoa com deficiência, o ambiente é que deve se adequar para incluir a pessoa com deficiência, e não mais o contrário. Então, hoje, o que a gente precisa ter muito claro é que se um lugar não está acessível, se um lugar não é inclusivo, por N aspectos que a gente vai ver mais para frente, é ele que está errado. Não existe impedimento se a gente consegue dar acesso à pessoa com deficiência a qualquer espaço. Então, as barreiras, elas não vão existir a partir do momento que a gente retira essas barreiras do ambiente, do meio de acesso daquela pessoa. Pode passar. E eu acredito muito que, por muitos anos, a pessoa com deficiência, ela foi desumanizada na sociedade. E hoje a gente precisa falar em humanizar, em tornar humana a existência da pessoa com deficiência. Isso também é falar de cidadania, isso também é falar de ocupação de espaços, isso também é falar de oportunidades iguais, né? Claro, equitativas, né? E aí eu gosto muito dessa tabela do movimento Down. Eu uso muito nas minhas palestras, inclusive, e eu acho que, não sei se ela está muito pequenininha, mas dá para a gente aumentar a tela aqui, mas eu acho que a gente precisa muito ter como tabelinha de cabeceira. principalmente os agentes que fazem atendimentos diretos, a pessoa com deficiência, as pessoas ligadas à educação, as pessoas ligadas à saúde, principalmente, que é a primeira porta de entrada, né? Quando uma família procura alguma forma de apoio, de ajuda, de direitos, né? De garantia de direitos, é pela saúde. Então, a gente precisa usar termos atuais e não mais obsoletos e pejorativos, né? Que por muito tempo foram usados, e hoje, às vezes, inconscientemente, a gente utiliza, né? Eu falo a gente, eu me incluo, todo dia eu quebro um preconceito e eu me analiso e falo, nossa, eu preciso mudar esse olhar, eu preciso mudar essa forma de falar, essa forma de me dirigir, né? Então, acho que isso vale para todos nós e a gente precisa, sim, lembrar do que não mais deve ser usado e do que a gente deve usar no nosso dia a dia, cada vez mais, para que as pessoas, em geral, principalmente a mídia, né? Possa se utilizar dos termos corretos. Então, hoje, a gente não fala mais em deficiente, inválido, doente, excepcional, isso tudo ficou para trás, e a gente sabe que tem instituições que têm muito a palavra excepcional ou deficiente, né? E portadores também. Hoje, a gente, o termo utilizado por lei é pessoa com deficiência, justamente para mostrar que antes de qualquer deficiência existe uma pessoa, né? E não falamos mais em doença genética, a gente fala em condição genética diferenciada. Pessoa especial também, a gente não pode mais usar, porque especiais somos todos, eu acredito muito que todos nós temos características especiais, né? E aí eu uso uma outra conotação para a palavra especial. A gente não precisa usar esse termo para deixar a pessoa com deficiência ainda mais distante de ser um cidadão, né? com direitos e deveres e a gente acaba afastando as pessoas com deficiência dessa visão de cidadania, justamente pelos termos que a gente utiliza ou utilizou durante muitos anos. E o nosso real fundamento hoje é realmente chegar cada vez mais perto de cidadania mesmo da pessoa com deficiência, de sujeito como todos nós, que precisa sim desenvolver as suas habilidades, precisa descobrir as suas potencialidades e para isso ter oportunidades. Então, hoje são necessidades específicas e não mais necessidades especiais. Trabalhadores com deficiência são melhores, é um termo que a gente acaba também escutando muito. Pessoas com síndrome de Down são anjos, ingênuos, carinhosos, nem sempre, né? Temos aqui pessoas com filhos com síndrome de Down no grupo que eu mesma tenho um adolescente de 15 anos aqui que quando quer ser genioso não tem nada de anjo, né? Falo pelo meu Bernardo. Então, a gente precisa evitar os estereótipos, porque são todos seres humanos e vão todos ter repentes ou todos vão ter formas de seduzir a gente para conseguir as coisas, né? Como qualquer pessoa. E aprendem, né? A ser assim, de alguma forma. Então, tudo vai ser baseado na educação que eles receberem e na forma de inclusão educacional, principalmente modelos que eles puderem seguir ao longo da vida. Defeituoso, condenado, então, gente, pelo amor de Deus, só estou citando aqui porque foram termos muito utilizados e que hoje a gente, infelizmente, de forma isolada ainda houve. E a gente tem o dever de, não é corrigir, mas ressignificar para essas pessoas que ainda usam esses termos com os termos atuais, né? O risco de ter uma criança com síndrome de Down não é risco, é probabilidade. Então, as chances de ter uma criança com síndrome de Down, que também é algo, uma estatística que caiu por terra, né? Eu mesma, quando tive o Bernardo, tinha 24 anos e meu marido tinha 33 e eu conheci pessoas que eram até mais novas que eu, nem tão mais novas, mas essa questão da idade não tem mais essa estatística, né? São condições genéticas que a gente não tem ainda como entender porque acontecem, né? E muitos médicos chamam até de acidente, porque realmente está fora ainda das nossas possibilidades de compreender. E aí eu estou usando essa tabela por dar síndrome de Down, mas a gente usa essa tabela para qualquer deficiência intelectual, tá? Que fique claro. Pode passar. Então, acessibilidade. A gente sabe que as leis de inclusão, elas têm 90% do conteúdo delas voltadas para as formas de acessibilidade. O que seria acessibilidade? Toda forma de contribuição para a eliminação de barreiras através da desconstrução de conceitos antigos, que é o mais difícil, porque às vezes a gente tem conceitos que a gente nem percebe que a gente internalizou e a gente precisa desconstruir de alguma forma, né? Com alguma forma de aprendizado e possibilidades de novas formas de atitude, né? A gente troca as nossas atitudes através da escuta, através da busca de informação correta, através da empatia, né? É um termo muito utilizado, está até banalizada a empatia ultimamente, mas eu acho que é muito válido a gente falar aqui de empatia de uma forma digna, porque eu acho que a empatia faz muita diferença nesse processo de construção da inclusão. Se a gente conseguir compreender o interior do outro, a funcionalidade do outro, a forma como em que o outro se expressa, se a gente se permitir ter a empatia de se colocar também no lugar do outro e pensar como o outro em determinados momentos, a gente vai conseguir alcançar esse entendimento de diversidade muito mais rápido, né? Então, a empatia também envolve a oportunidade de convivência com todos, né? De uma forma muito mais natural e essencial. Então, também tem a permissão, né? Eu gosto de falar que a acessibilidade é a auto-permissão para acessar novos conceitos e romper preconceitos que foram passados durante muito tempo, de geração para geração, sem nenhuma forma de análise, sem nenhum senso crítico, né? Sem nem muito debate a respeito. E, assim, é incrível como muitos pais hoje eu percebo, assim como já aconteceu comigo, né? A gente acredita piamente nas informações que passam para a gente quando a gente está com o nosso bebê no colo. A gente simplesmente tem as pessoas, os agentes colaboradores, que teoricamente deveriam ser colaboradores, com informações atualizadas, a gente tem como referencial do que a gente vai fazer, do destino que a gente vai tomar daqui para frente. Então, é muito importante a gente falar nessa informação adequada, atualizada para as famílias no início da vida, né? Das pessoas com deficiência. Isso muda todo o panorama dali em diante. A acessibilidade pode ser desde uma construção de uma rampa, né? ou um banheiro adaptado e aí a gente fala de acessibilidade arquitetônica, acessibilidade de espaços físicos, né? Até mesmo fazer um conteúdo escolar para um aluno com aprendizagem diferente de outros alunos ou um ambiente residencial com uma comunicação alternativa, a gente pode produzir pistas visuais, né? Com imagens e a escrita embaixo numa caixa alta, por exemplo, para a autonomia, para a vida diária, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer adaptações dentro da nossa casa, dentro das nossas possibilidades, das nossas realidades, né? E também pode ser com um material adaptado com cartas, com rótulos de embalagens do que a gente usa no dia a dia, para aquisição de leitura, né? Isso é uma forma de acessibilidade e qualquer pessoa é capaz de criar acessibilidade e qualquer pessoa é capaz de aprender ou acessar conteúdos ou informações com a acessibilidade. Então, a acessibilidade, ela abre portas, né? para muitas possibilidades de comunicação e de acesso e permanência com dignidade nos espaços para as pessoas com deficiência. Pode passar, por favor? E aí, eu gosto muito de usar, né? Esse caminhar junto, acessibilidade e inclusão. Acessibilidade e inclusão são completamente complementares. elas devem caminhar juntas para que realmente sejam efetivas, né? Incluir uma pessoa com deficiência, ela tem como base acessibilidade atitudinal. Acessibilidade atitudinal é uma acessibilidade inovadora na lei, né? Eu gosto muito desse termo, eu considero a acessibilidade atitudinal como a mãe das acessibilidades, porque toda a forma de acessibilidade vem da atitude, da mudança de atitude, da iniciativa dos seres humanos, né? Até mesmo acessibilidade arquitetônica, e ela é uma auto permissão, eu gosto muito de falar sobre nós mesmos, né? No processo de construção da inclusão, ela é uma auto permissão para a mudança de olhar. Quando a gente se permite mudar o olhar, atitude, comportamento, com alguém que a gente considere diferente, né? a gente consegue acessar as pessoas e se envolver com o seu processo de desenvolvimento humano e social, isso é fato, é uma coisa consequência da outra. Todas as formas de acessibilidade são constantes processos de construção, eu disse lá atrás que eu sou uma pesquisadora diária sobre esse assunto, sobre essa temática, e até como mãe acho que tenho essa responsabilidade, mas acho que vou além porque virou uma inspiração para mim lutar por isso, né? Nem todas as pessoas precisam pensar dessa forma, né? Mas eu acho que todos os dias que eu me permito refletir sobre esse assunto, eu mesma eu tenho que desconstruir algum conceito que já era arraigado, até em relação ao meu filho que hoje tem 15 anos e eu tô assim passando por um período de muito medo em relação à conquista da autonomia, a dar até aonde dar autonomia e até aonde protegê-lo, né? Porque a gente sabe que não tá fácil esse mundão aí fora, então são processos constantes de construção e desconstrução, né? Pra que novos conceitos surjam. E não existe acessibilidade pronta, né? Isso é o mais legal, mais bacana, então não existe uma receita, porque as pessoas são diferentes, então a gente precisa tentar entender cada pessoa, cada processo e nunca comparar, nunca, né? Existe acessibilidade pra cada um de nós, isso eu tenho certeza, e as formas de acessibilidade elas devem ser ampliadas, né? Sempre multiplicadas, a partir do momento que a gente aprende é uma forma de acessibilidade, a gente tem essa responsabilidade social de multiplicar. Tá lá no... Ixi, foi lá pro final. Aí. Isso mesmo. E aí é uma forma... E elas devem ser ampliadas pra formar uma rede, né? Essa rede aqui que a gente tá hoje presenciando, vivenciando, nós todos aqui somos uma rede, né? E a gente tá ampliando cada vez mais essa rede. Isso é muito importante pra gente ver acessibilidade universal um dia. E cada vez mais beneficiar as pessoas. Pode passar. Então, quem são esses agentes colaboradores, né? Quem são as pessoas facilitadoras, quem são os colaboradores corresponsáveis pela inclusão das pessoas com deficiência, né? E aqui a gente tá usando o foco pra deficiência intelectual e tá abordando todas as formas, né? De acesso, tanto das famílias, tanto dos agentes públicos, privados, que têm atendimento, fazem atendimento ou prestam serviço para as pessoas com deficiência, né? Eu acredito muito que a família é o principal agente facilitador e colaborador, né? Mas nem sempre a família recebe uma base sólida de informação, né? Muitas vezes vem de forma muito distorcida, negativa e nada colaboradora, né? Então, a gente precisa muito focar nesse primeiro momento, nesse primeiro acesso de informação e a família é a principal colaboradora para a busca de direitos, para a luta de direitos pela garantia de direitos e de cidadania plena que deve ser trabalhada desde a infância. A gente não pode romper esse ciclo, a gente não pode permitir que as pessoas com deficiência tenham privados os seus direitos pela falta de informação hoje. A gente precisa lutar para que isso seja garantido para todos, né? Então, uma família fortalecida pela informação atualizada é uma base muito sólida e muito promissora de empoderamento da pessoa com deficiência e para que ela tenha um futuro cada vez mais autônomo e independente, porque ela vai estar muito mais segura, ela vai estar muito mais assertiva no que acessar para poder colaborar com aquele sujeito ali dentro da casa dela. Profissionais da saúde, né? A gente acho que já falou a Ana Cláudia, fala muito bem sobre o momento da notícia, já conversou com vocês, eu gosto muito da fala dela, né? Então, eu nem vou entrar nessa seara, porque eu acho que vocês já estão com bastante informação, só vou dizer mesmo, reforçar que o acolhimento precisa ser com humanização, incluindo a questão dos encaminhamentos, o direcionamento das famílias para as equipes multidisciplinares, para a estimulação, para que esse bebê e cidadão em construção tenha todos os processos de desenvolvimento garantidos, todas as fases. Então, isso vai de orientação desde a primeira infância até a vida adulta, os profissionais da saúde têm essa responsabilidade. E aí, também tem o papel muito importante do cuidador, porque a gente falou em apoio e várias, são várias, como eu vou dizer, necessidades, né? Que a pessoa pode ter ou não, né? Ela pode ter zero necessidade de um cuidador até uma necessidade mais ampla de um cuidador para que ela tenha as suas atividades da vida diária supridas, né? E aí, o papel dele é realmente dar esse suporte para que essa pessoa tenha os cuidados necessários, esses cuidados que ela não tem autonomia ainda ou não terá, dependendo da deficiência, para realizar sozinha, né? Então, só fazer pela pessoa com deficiência se realmente ela demonstrar a incapacidade para executar aquela tarefa. E os profissionais da educação, eu acho que a gente está vivendo, né? A Pathy estava falando antes de eu chegar sobre o decreto, um decreto que muito preocupa as pessoas do movimento, as pessoas que construíram a convenção, as pessoas que construíram a lei brasileira de inclusão, né? E por um motivo muito óbvio, a gente não quer mais ver segregação, a gente não quer mais pensar em categorias de seres humanos, a gente quer pensar num mundo para todos, onde todos possam fazer parte, onde não existam espaços determinados de acordo com as suas deficiências, de acordo com as suas especificidades, né? E a escola deve ser inclusiva, né? Então, hoje, o que prevê a convenção da ONU que o Brasil ratificou em 2009, né? Aqui, entrou em vigor no Brasil. E a lei brasileira de inclusão, que entrou em vigor em janeiro de 2016, elas são categóricas de que a educação tem que ser inclusiva, que ela tem que estar, que a pessoa com deficiência não pode ser restringida de acessar o sistema educacional geral, o que isso quer dizer? A escola regular, acessar a escola regular. E para que isso seja qualitativo, né? E não apenas o ingresso, o direito do ingresso, a gente precisa, sim, pensar em todos os outros atores, né? que são os professores regentes, os gestores escolares, os profissionais de apoio escolar, os professores de AEE, que é o atendimento educacional especializado, né? E para que tudo isso seja realmente possível, que exista socialização irrestrita entre todos, desde a primeira infância, com aprendizagem, né? Então, uma coisa tem que ser acompanhada da outra sempre. Claro que a gente vai entrar aí numa esfera muito grande de debate, né? A gente teria, eu acho que eu teria umas duas horas só para falar sobre isso, eu sei que não é o caso, que a gente tem tempo aqui para cumprir, eu não sei nem se eu já extrapolei, mas seria uma ótima, um ótimo debate, né? Eu acho que a gente está numa época de estar conversando muito sobre isso, eu acho que, por um lado, é preocupante porque existe uma força muito grande para a volta da segregação, da integração, que é um sistema que vem antes da inclusão, né? E a gente não pode voltar no tempo, é inconstitucional falar numa possibilidade dessas, né? Então, é uma aberração ter um decreto presidencial com esse teor, a gente precisa sim estar lutando cada vez mais para que exista a educação inclusiva de qualidade para que todos se beneficiem do ensino regular, né? E quando eu falo isso, gente, eu vou muito além, eu estou falando do benefício para as pessoas sem deficiência também, né? Que isso foi definido pelo Supremo Tribunal Federal quando tentaram entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, né? As escolas particulares tentaram derrubar a lei brasileira de inclusão no sentido de dizer que ela não era constitucional, porque ela também, além de tudo, estava atribuindo todas as responsabilidades que já existiam na escola pública de incluir para o ensino privado, né? Então, a Confenen ficou muito preocupada com isso e tentou derrubar, lógico, essa lei e que não conseguiu. Então, o Fachin, que era o relator da época, o ministro, ele falou que é direito de acesso à educação no ensino regular, é direito da pessoa com deficiência e da pessoa sem deficiência. Então, assim, isso é ponto pacífico. A gente não tinha que estar voltando nesse assunto hoje. infelizmente, mas eu gosto muito de lembrar sobre isso, porque lá no conselho, quando as mães me procuravam para dizer, olha, estão negando matrícula ou no ensino público ou no ensino privado por causa da deficiência do meu filho e eu sempre entregava uma LBI na mão delas, abria na página do capítulo da educação e falava, ó, grifava, tá aqui, pode levar em toda escola que negar matrícula para você e pode dizer que você vai recorrer aos órgãos, pode ser as entidades ao Ministério Público da pessoa com deficiência ou a Defensoria Pública que não tem como a gente falar sobre negativa de matrícula sem falar em crime de discriminação. Então, a Lei Brasileira de Inclusão ainda traz essa premissa, né, ela não é um código penal, mas ela traz tipos penais para quem comete discriminação em razão da deficiência. A recusa de matrícula é uma das formas de discriminação em razão da deficiência e a discriminação velada, né, que é o não fornecimento de adaptações razoáveis para que aquele aluno tenha acesso e permanência com dignidade. Então, a simples matrícula também não é o suficiente, né, e a gente não pode falar em discriminação nem por ação e nem por omissão. Isso também está na lei. Então, gente, eu acho que era isso. Os conselhos são muito importantes, eu acho que a gente precisa se fortalecer através dos conselhos municipais, estaduais, em busca mesmo, né, eu não citei aqui, mas a OAB também é um órgão muito importante de busca por garantias de direitos, né, tem bastante gente bacana trabalhando para que a inclusão não seja uma, um decreto hoje de que, um decreto agora falando no sentido figurado, um decreto de falência, né, ah, não funcionou a inclusão e a gente vai ter que retroagir porque, tá vendo, não adiantou a gente criar essa lei se a gente ainda está em processo, né, então a gente não pode voltar atrás em algo que a gente ainda está em processo de construção, né, essa é a, é o que eu, que eu deixo aqui de mensagem e não é fácil, gente, não é fácil mesmo, né, essa luta, ela é constante, ela é diária e ela é infindável, ela tem que ser incansável, muitas vezes a gente é, se apoia no outro, no movimento, porque as forças acabam mesmo, né, porque tem muita, muita força política, infelizmente, envolvida para que a inclusão não aconteça e é uma lástima, porque se a gente pensasse numa inclusão ampla, geral e restrita, a gente já estava vendo um país muito mais promissor, progressivo, né, em relação a tudo, até a economia, porque o que, o que hoje custa uma pessoa com deficiência adulta, né, para um estado, é muito mais caro do que a gente promover educação para ela ao longo da vida e ela ser, crescer, ter a oportunidade de ser uma pessoa autônoma e que produz, né, independente para a comunidade, para a sociedade que ela vive. E acho que, pode passar? Bom, então, as fontes para a consulta, ah, eu acho que eu mandei o slide incompleto, mas eu, eu tinha uma frase ali no final, né, um agradecimento e, assim, agradecendo muito por a gente estar ampliando essa rede de humanização e fazendo esse convite para a gente não desistir, para a gente sempre seguir em frente, olhar sempre para frente baseado no que a gente tem de mais precioso que são as leis de inclusão hoje que garantem todos os direitos, né, as fontes para consulta eu coloquei aqui, eu coloquei a convenção da ONU, né, sobre os direitos das pessoas com deficiência e coloquei ela comentada porque ela está didática, não está numa linguagem simples, mas eu achei a comentada um pouco mais, apesar de ser mais extensa, eu achei um pouco mais explicativa, né, achei também a lei brasileira de inclusão que é um pouco mais didática que a convenção, ela vem materializar a convenção e no artigo terceiro tem como se fosse um glossário mesmo sobre todos esses conceitos que a gente falou aqui, sobre barreiras, sobre as formas de acessibilidade, sobre inclusão, sobre adaptações razoáveis, né, então, sobre profissional de apoio, enfim, tudo isso está ali, os conceitos para vocês consultarem, e eu nunca vou deixar de agradecer muito ao movimento DAO, né, pela força que eu sempre consegui absorver de todo o conteúdo, desde que o Bernardo estava na minha barriga, né, então, eu só tenho a agradecer a essa equipe maravilhosa, que para mim é muita inspiração hoje, que eu tenho muito orgulho de hoje estar fazendo parte do conselho, uma mãe que estava assim, completamente perdida, e hoje querendo abraçar o mundo, que eu sei que é bem difícil, mas é uma vontade que eu tenho todos os dias, e, enfim, gente, eu só tenho que agradecer, deixei meu Instagram para quem quiser conhecer um pouco mais do conteúdo, né, que eu apresento, e é isso, essa era a minha contribuição, espero ter podido ajudar, e estou aberta às perguntas, obrigada. Oi, pessoal, a gente depois vai compartilhar as referências que a Cris trouxe lá no Google Classroom, também na plataforma, e agora eu nem consegui apresentar a Cris no começo, a gente atrapalhado ali com as apresentações, mas eu queria convidar a Vivi, a Vivi Reis, que também conversa com a gente hoje, Vivi também é conselheira do Movimento Down, mãe da Clarinha, e aí também tem uma longa jornada nesse papel de mãe, mas de acolhedora e de luta aí ao nosso lado. Seja bem-vinda, Vivi. Obrigada, gente, boa tarde. Ó, eu fiz um negócio aqui, eu consegui entrar no outro computador também, porque quem eu conseguir, eu gostaria de ver o rostinho, eu tenho uma dificuldade, gente, que eu preciso falar, eu gosto de ver, gente, já está muito difícil para mim, essa pandemia ter que ser online e não ser pessoalmente, então quem puder, ligar a câmera, eu vou ficar feliz porque eu já liguei o outro computador, porque aqui eu falo e aqui eu vejo todo mundo. Gente, boa tarde, eu vou começar compartilhando aqui a tela, assim, eu me apresento, mas eu sou Vivi Reis, fundadora do Inclusivamente, conselheira do Movimento Down, eu estou usando óculos, eu tenho a pele morena, clara, tenho o cabelo castanho, mais comprido atrás que na frente, mas hoje ele está mais curto atrás que na frente, mas hoje ele está meio preso, meio solto, estou com um vestido florido, meio hippie e com um colarzinho bem grudadinho no pescoço e minha marca registrada é uma covinha do lado esquerdo. Adoro dar risada, adoro rir, adoro papiar, então quem puder abrir a câmera eu vou ficar feliz. Vou compartilhar aqui, vamos lá. Vocês vão me falar se está ok. Acho que foi, né? Só coloca no modo apresentação viva, isso que aí ela fica maiorzinha na tela. Isso, vou colocar assim. Acho que foi. então vamos lá. Eita, não abriu a foto, é? Por que não abriu a foto? Bom, aqui tinha uma foto da minha família, não entendi por que ela não abriu, mas tudo bem. Sou mãe do João Pedro, que faz 14 anos amanhã, mãe da Clarinha, que tem 11 anos, sou esposa do Alex e amante da vida. Sou educadora, escritora, fundadora do Inclusivamente, conselheira do Movimento Down e várias outras coisinhas aí. Eu vou descrever um pouquinho como é minha família, tá? Porque tinha uma foto aqui de nós quatro, mas não apareceu. Eu já me descrevi, o meu marido, ele é calvo, ele tem a pele clara, cabelo, cabelo, sem cabelo, ele é tamanho médio, usa óculos também, o meu filho é mais alto do que eu, que não precisa muito, né? E vai fazer 14 anos amanhã. tem a pele mais parecida com a minha e a clarinha que tem 11 anos, ela é mais clarinha como o pai, tem o cabelo castanho mais claro e ela também tem síndrome de Down. Então, vamos lá, a gente acolher para pertencer. Quando nasce uma criança, a gente fala assim, nossa, parabéns, né? É uma nova vida. Quando nasce uma criança que em seguida já vem algum diagnóstico, parece que vem como um pesar junto, né? E a gente fala em acolher, como, então, aconteceu algo ruim, a gente precisa acolher. A gente precisa entender que esse acolhimento, ele não é um acolhimento de dor, e sim de pertencimento. Essa família, ela, de repente, ela se vê em uma situação onde percebe que muitas coisas não se encaixam, que em muitos momentos ela não conhecia aquilo que veio junto com esse nascimento, né? Então, as famílias que acolhem, as pessoas que acolhem, é muito importante que elas tenham esse olhar sobre as possibilidades, sobre o que virá, né? E não como algo, nossa, que tragédia que aconteceu na sua vida, que coisa ruim, né? Então, assim, quando a gente acolhe, quando a gente conversa com uma família, nós não temos o direito de dizer para ela o que ela está sentindo. Talvez alguns aqui já escutaram, ah, o que você está passando é um luto, você está passando pelo luto, você precisa matar esse filho idealizado e deixar nascer o filho que chegou com algum diagnóstico. É uma fala muito dura, muito sem realmente empatia, sem amor por aquela vida, sem uma celebração por essa vida. Então, o que ela está sentindo é o que ela está sentindo, ninguém vai saber o que ela está sentindo. Então, permitir que cada um sinta como é, como foi, e a gente vai entender o que acontece aí, nesses sentimentos, por que tem famílias que encaram a deficiência do filho de uma forma mais tranquila, outras famílias às vezes têm mais dificuldades de aceitação, porém é tudo um processo, então se a gente entender isso já é super importante. não ser capacitista é nisso que eu falei, então assim, a gente não pode chegar para a pessoa já falar assim, nossa, ai, jura, ai, nossa, coitado de você, né, então assim, a gente não pode deduzir o que ela está sentindo, e mesmo que esteja difícil para ela, não é a gente que vai dizer, ó, é difícil para você, né, a gente dá o nosso ouvido, a gente dá o nosso tempo, a maior riqueza que a gente pode dar para alguém é o nosso tempo, né, não é conselho não, né, gente, conselho, se fosse bom, a gente falava que a gente vendia, né, bem caro inclusive, né, então não é, o nosso tempo é o maior presente que a gente pode dar para alguém e permitir que ela sinta o que for, todos já nascemos incluídos, o nosso papel é de sermos facilitadores no processo, nessa construção plural, inclusivamente, ele traz esse olhar agora sobre a construção plural, porque o meu entendimento hoje é que a gente não tem como incluir alguém, a pessoa já nasce incluída, ela está viva, ela já está na sociedade, ela já está incluída nessa sociedade, o nosso papel é de observar, ver aonde que não está acontecendo, né, essa inclusão, onde ela está sendo excluída e promover e fazer com que os espaços sejam cada vez mais plurais e que essa pessoa seja respeitada em toda sua humanidade, a forma como ela é, ou o corpo que ela tem, a cor que ela tem, ou como ela pensa, só diz respeito a ela, a nossa única, a única coisa que a gente pode fazer é respeitar, ninguém está falando que tem que aceitar, que tem que, não, gente, estou falando em respeito, em respeito a gente não tem nem discussão, né, falei sobre capacitismo, não sei se todos aqui sabem, né, da origem da palavra capacitismo, mas ela vem, ah, eu vou continuar depois, espera aí, a gente fala assim, capacitista, eu, imagina, né, eu, de jeito nenhum, mas em algum momento a gente já foi, ou num grau diferente, tem pessoas que tem pessoas com deficiência na família, ou já namorou com pessoas com deficiência na família, estudou na escola com pessoas com deficiência, então, quando ele encontra alguém com deficiência, não é um, ai, nossa, é, nunca vi o que que é, não, ele faz parte, a gente naturaliza, a gente naturaliza o que? Através da, da convivência, não tem outra forma de naturalizar a vida se não for através da convivência, então, às vezes a gente pode ser capacitista como com umas palavras ou com metáforas, ai, nossa, aquele cara, quando a gente está conversando, ai, ele parece um autista, a gente está falando e ele está com a cabeça em outro lugar, né, autismo não é adjetivo, né, gente, nenhuma forma de deficiência, ela deve ser jamais usada como um adjetivo, uma coisa que a gente fala muito, é que já, inclusive, ai, mas é tão popular, mas pensa numa frase aonde você chama alguém de cego ou de surdo, seja bacana. Pensa, normalmente você fala isso com raiva, você está surdo, não está me escutando, está cego, não está vendo, está na tua frente, ele vem carregado de uma raiva, de um ódio, né, vamos aos poucos desconstruindo isso, né, e construindo ao mesmo tempo, não dá para esperar desconstruir todos os conceitos e terminologias que a gente vem carregando aí, né, há séculos e falar, não, a partir de amanhã, não, ok, reconhece, reconhece isso dentro de você e aos poucos vamos aí substituindo. Como que a gente consegue ser anticapacitista como o olhar de criança? A criança não faz pergunta? A gente não, a gente tem vergonha de fazer pergunta, a gente acha que o outro vai se ofender, a gente acha que o outro vai ficar chateado, então, assim, o olhar de criança, perguntar, e se não tivesse, né, a síndrome de Down? Eu falaria dessa forma? Eu seria? Eu agiria desse jeito? Como é que eu posso dizer a mesma coisa que eu vou falar respeitando a individualidade daquela pessoa? E, assim, eu acho que uma pergunta que a gente precisa se fazer constantemente é se eu sou um facilitador ou uma barreira para a pessoa com deficiência? Através de tudo aquilo que a Cris falou, das formas de acessibilidade, entre elas, a da linguagem, né, e a gente precisa entender que esse capacitismo que é acreditar que as pessoas com deficiência elas têm um valor menor ou menos capacidade, ela está culturamente nas nossas entranhas, né, ela vem aí de fatos históricos onde pessoas com deficiência eram mortas, porque eles não eram produtivos, né, para tribo, por exemplo, depois, enfim, discriminados, até que chegaram no quartinho escuro, era aquela pessoa da família que você nem sabia que existia, ela ficava num quarto, né, e aí sim foram para as escolas especiais, então, assim, houve um porquê dessas escolas especiais existirem, foi uma transição, mas já foi, já era, a gente está em outra era, a gente está agora para estar junto, e como eu falei, não tem outra forma de entender a diversidade humana se não convivendo, se não estando juntos. Bom, então, o que é o capacitismo aí afinal? Ele vem de uma palavra que chama, a Pati vai falar melhor, ablens, ablens, ablens? É isso, Pati? Eibolism. Eibolismo, excusa. Eibol é capaz, ser capaz, de able. É. 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 Foi traduzido como capacitismo. Eibolismo, que vem de capaz, né, e ele traz o quê? Ele traz os nossos vieses inconscientes e crenças, que eu já vou também, a gente já vai também falar um pouquinho sobre isso. E por que eu acho bacana a gente falar sobre isso? Porque, como é que a gente vai construir algo se a gente não entender o que está na gente para desconstruir, né? E tudo bem, tá, gente? Ninguém aqui está julgando ninguém. Ai, nossa, mas eu falava daquele jeito, mas eu pensava daquele jeito. Ok, a gente vai entender o porquê disso e vamos junto aí desconstruindo, né? Então, esses vieses inconscientes que a gente tem em relação às pessoas com deficiência, eles são muito fortes. Como eu falei, eles vêm de fatos históricos, né? De segregação, de exclusão. E o principal deles é acreditar que as pessoas com deficiência, PCD, pessoas com deficiência, sejam menos capazes que PSD, pessoas sem deficiência. Relatos de superação. Levanta a mão aí quem já escutou. Nossa, o cara se superou. Nossa, olha, meu, o cara está numa cadeira de roda que ele faz. Nossa, ele não tem uma perna que ele faz. Na verdade, é o quê? É uma expectativa de fracasso. Então, a gente, como sociedade, a gente já está esperando que o cara fracasse. Então, quando ele faz algo que seria comum a qualquer pessoa, a gente fala, nossa, meu Deus, né? Olha, que herói, que herói, né? As formas de capacitismo a gente pode encontrar em todo lugar, né? Então, no momento de acolhida, na escola, na vida aí de todo dia, seja com olhares ou falta de acessibilidade, nas propagandas e artigos jornalísticos, a gente vai ver alguns exemplos, tá? Eu já vou colocar os exemplos, mas eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo que eu vou descrever ele assim que ele terminar, tá bom? Ele está em inglês, mas ele tem a tradução aqui junto. Dá para ver? Tudo bem? Ok? Ele tem... Ele está com som? O áudio está bem baixo. Na verdade, o áudio não vai importar muito nesse caso, tá? Quem fez esse gol de esquerda? Neymar. Romário? Messi. Neymar? Ronaldo? Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. É o Don James. Michael Jarvis. Oscar. Medina. Medina. Foi o Medina, essa que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Eu acho que existe um bloqueio ainda. Quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Foi isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. É... Foi muito lindo, Andressa. Meu nome é Perala. Mas eu consegui não acertar. Vou voltar aqui na outra tela. O vídeo... Vocês estão me escutando bem? O vídeo, ele fala... Ele chama... Ah, apareceu a fotinho aqui, gente. Peraí. A hora que a gente... Ai, meu Deus do céu. Peraí. Bom, depois eu volto aqui. Esse vídeo é uma propaganda da ESPN. E ele chamou... Eles chamaram alguns espertos sobre esporte. Homens e mulheres. Para falarem quem eram aqueles jogadores. Tanto no futebol, no basquete. E ele tem... Ele estava com um vulto. Não dá para ver a pessoa. E aí todos disseram o nome de homens. E eram todos jogadores mulheres. Por que eu quis trazer esse vídeo para vocês? Por que ele choca? São os nossos vieses. Onde as mulheres, até pouco tempo atrás, nunca foram reconhecidas no esporte. Da mesma forma que a gente está entendendo sobre a deficiência. Então, hoje a gente precisa achar que a pessoa com deficiência é um herói. Na verdade, ele teve o que é uma oportunidade. E essas barreiras... As barreiras foram minimizadas para que ele alcançasse o maior do potencial dele. E é assim que deve ser com todo mundo. Então, assim, acho que... O que eu gosto desse vídeo, porque acho que ele deixa bem claro, bem bacana, como, mesmo entendendo de determinado assunto, a gente cai na armadilha. Eram todos espertos de esporte. Então, no final ele fala, você pode até ser um experto de esporte, mas se você não acertou as respostas, você não entende nada sobre mulheres, do poder das mulheres. Essa daqui é a minha família, tá, gente? Que eu fiz a descrição aquela hora. Eles já estão um pouquinho maiores. Já não estão mais picotico-tico que nem estão aqui. Vamos voltar lá. Quando a gente pensa numa pessoa com um cadeirante, qual a imagem que vem na cabeça de vocês? Desculpa que eu já botei a imagem, né? Tenta pensar num cadeirante. A gente, normalmente, o nosso cérebro, ele vai buscar referências. Então, ele vai buscar uma pessoa ou sozinha, ou de uma pessoa precisando de ajuda. De novo, os nossos vieses e crenças, né? Raramente, a primeira imagem que vem é assim, de um cadeirante fazendo esportes radicais. Alguém vê essa imagem na cabeça de vocês? Não, né? Não. Então, é um exercício bacana, não é, da gente fazer? De como esses nossos vieses inconscientes vão se consolidando à medida que a gente não questiona eles e que a gente vai e continua evoluindo sem questionar e sem colocar à prova as nossas próprias crenças, né? Então, empatia. A Cris falou sobre empatia, né? Realmente, é uma palavra da moda. E um dia, eu parei para pensar muito sobre empatia e me incomodava muito a ideia de que empatia é sentir o que o outro sente. A gente consegue sentir o que o outro sente? Não dá, gente. Não dá. Mesmo que a gente passe pela mesma situação. Ah, eu perdi meu pai e minha amiga perdeu o pai dela. No mesmo dia, na mesma hora, do mesmo jeito. A relação que ela tem com o pai dela é diferente da relação que eu tenho com o meu pai. Ela como filha é uma, ele como pai é outro. Então, por mais que a gente passe pelas mesmas situações, a gente sente diferente. Então, para mim, empatia não é sentir o que o outro sente, mas sim compreender e estar junto. Mesmo sem sentir. você não precisa entender, você não precisa estar numa cadeira de rodas para entender que buracos numa calçada prejudicam uma pessoa com deficiência física. Você não... Quem já viu aqui cocô na calçada, gente? Acho que todo mundo já viu cocô de cachorro na calçada, né? Alguma vez... Acho que todo mundo. Alguma vez vocês pararam para pensar que esse cocô vai na mão do cadeirante? vai na mão do cara. Porque conforme ele está girando a roda, ele vai passar por esse cocô e uma hora esse cocô vai sair de lá de baixo por onde ele passou e vai para cima onde ele está girando a cadeira. Então, assim, a gente... O ampliar o olhar, ele parte dos questionamentos e dessas crenças que a gente... que a gente entende que é assim. Ah, não é assim. não precisa ser assim, né? A tá da síndrome da Gabriela lá. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, não precisa. Não precisa ser sempre assim, né? A gente pode questionar. Na tabela que eu recebi tinham alguns educadores. Eu acredito que tenham alguns aqui. E a escola é o primeiro ambiente social e um dos mais importantes para a criança se desenvolver e conviver com a diversidade humana. A criança vai para a escola, gente, com o desejo de aprender, com o desejo de explorar, enorme. Enorme. E, de repente, ela vai e... e não é aquilo. Porque ela não é atendida nas necessidades dela. Então, eu vou me imaginar agora que vocês estão indo, vocês ganharam o ingresso. até com um tema que vocês adoram. Vocês adoram. Pode ser sobre maquiagem, pode ser sobre corte de cabelo, pode ser sobre jornalismo. Pensa num tema que vocês amam. Vocês ganharam o ingresso com passagem pago, vai ser... vai ser por um país que vocês não conhecem, ganharam a passagem e tal. Chegou lá. Chegou lá. ou não sei pra acertar, mas eu não... eu não... eu preciso de... acho que tem um microfone aberto, gente. Eu não sei. Eu tô tentando fechar aqui e não consegui ainda dessa pessoa. Não descobri quem é. Acho que foi. Então, vocês chegam lá, tem aqueles... não tem aqueles negocinho lá de tradutor, né? Intérprete. aí vocês chegam lá no... nessa convenção aí, vamos chamar de convenção, e... é aí que eu vou compartilhar aqui. Vocês chegam, colocam o fone, vocês estão assim, delirando, gente, delirando pra escutar. Nossa, é o melhor dia do ano pra vocês. E vocês chegam lá, um trocinho do fone não tá funcionando. e a pessoa começa a falar tudo aquilo que você mais quer escutar na vida. Acho que é o suficiente aqui para a gente entender o que sente uma criança quando ela chega na escola, louca para compartilhar, louca para estar junto, assim, maravilhada com aquele novo universo de descobertas, e é isso que ela encontra, uma pessoa falando em russo. Então, não é difícil da gente entender que a linguagem simples, as aproximações, ah, mas eu não tenho determinadas ferramentas. Utiliza aquelas que você tem. A gente pode construir junto, a gente não precisa fazer tudo sozinho, pelo contrário. E aí, alguns exemplos que a gente pode dar nessas questões aí. Na acolhida, não sei se tem pessoas aqui que acolhem, que têm contato com famílias que tenham crianças com deficiência, os jovens, ah, isso que você está sentindo é luto. Deus só dá o fardo para quem consegue carregar. Gente, se eu ganhasse um dólar todas as vezes que eu escutei isso, aí eu falo, posso te falar? Agora eu já não escuto mais, eu falo assim, aí, olha, sinceramente, posso te falar um negócio? De boa! Aí eu falo, o quê? Fardo é escutar o que você está falando. Então, assim, minha filha não é fardo, né? Crianças especiais nascem em famílias especiais. Deus te deu um anjo e essa eterna criança. Ou então você fez algo e precisa se redimir através do nascimento do teu filho. Trazer para o espiritual, ou para a religião, ou seja lá o que for, para determinar, para justificar o nascimento dessa criança, não é direito de ninguém, de ninguém. A família pode achar o que ela quiser, ela pode se sentir talvez melhor, acolhida assim, mas a gente não tem o direito de dizer esse tipo de coisa. Então, isso é uma forma também de capacitismo, né? Na escola, a escola muitas vezes diz, eu não aprendi para ensinar crianças especiais. Nossa escola não está preparada. Aceitamos, mas já avisamos que ele irá estar aqui apenas para interagir e socializar. Não temos tempo e nem dinheiro para investir em materiais adaptados. Seja linguagem simples ou adequações de material, um programa educacional individualizado, um atendimento educacional especializado, né? E abordagens muito sensoriais, então, nem pensar, né? Na família, vou dar um exemplo aqui sobre a síndrome de Down, que é aquela mais próxima, mas se vocês tiverem outros exemplos, também pode trazer. A criança com síndrome de Down. Down é o nome do cara que percebeu que existe uma população com determinadas características. Então, o nome dela é Lang Down Down. É um nome. Down é com letra maiúscula, é o nome da pessoa. Porém, quando a gente faz o trocadilho Down, Up, meu Down é Up, o meu Downzinho e tal, na verdade, a gente está reforçando que esse Down vem de algo para baixo, de algo que não é legal, do inglês que quer dizer Down. E não é, não tem nada a ver. Então, precisa desassociar. Então, por mais que seja fofo, e tudo aqui que eu estou falando, muitas vezes vem, gente, sem intenção, tá? Sem uma intenção de magoar, ou de machucar, ou de ferir. Porém, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados vão ser sempre os mesmos. Se a gente não mudar as nossas escolhas, lá na frente, as coisas vão continuar exatamente como elas são. Elas não vão mudar. Aí, na vida fora, né? Olhar para alguém com deficiência, imaginando que aquele lugar não é adequado para ela. Eu trabalhei 10 anos com navios de cruzeiros, fazendo decoração em navios de cruzeiros. Quantas vezes eu escutei pessoas que estavam ali em volta, com pessoas cadeirantes chegando, porque o acesso era bem complicado. E quantas vezes eu escutei, ah, está vendo? O que essa pessoa está fazendo aqui? Ela não tem que vir num cruzeiro. Um cruzeiro não é com uma pessoa como essa. Por que não? Por que não é? Não é ela que não tem que estar ali. É o cruzeiro, ou seja lá o que for, o espaço é que tem que estar adaptado para ela, né? Ou ajudar pessoas com deficiência sem te perguntar se ela precisa de ajuda. Já sai, já vai ajudando o cara. Você não sabe se ele quer ajuda. Pergunta primeiro, né? Nas propagandas e artigos jornalísticos, João superou a deficiência e alcançou o primeiro lugar. Ninguém supera a deficiência, gente. A deficiência é a deficiência, né? Maria desfila nas passarelas mais movimentadas da moda mesmo tendo síndrome de Down. Não é, não tem. E daí que ela tem síndrome de Down? Ela está desfilando, ok, bacana, acabou. A síndrome de Down é parte dela, é uma característica. Não define quem ela é. E nas propagandas, a gente precisa perceber também a representatividade das pessoas sem causar sensacionalismo ou pena. Então, se ela está ali para criar um auê ou para criar pena, seja lá o que for, ela não está sendo representada com dignidade. Deficiência versus caridade, gente. Isso é muito importante a gente tocar nesse assunto. Por quê? Porque existiu durante muito tempo um assistencialismo, né? em volta da pessoa com deficiência. Então, olhar para a pessoa com deficiência com esse olhar de caridade, de pena, ele é também algo histórico, né? E nem toda pessoa com deficiência, ela necessita de assistência ou de caridade. E nem toda pessoa que necessita de um olhar assistencial tem deficiência. Então, vamos separar as duas coisas. Ah, pode ter o cara com deficiência e com necessidades de assistencialismo? Sim, pode. Mas não é tudo junto, misturado, não. Estou acabando, tá, gente? Deixa eu dar um gole aqui para ela. Algumas perguntas que a gente pode se fazer. e se a Maria não tinha síndrome de Down? Eu falaria daquele jeito? E se o fulano não fosse cadeirante? Será que eu agiria daquela forma? Então, assim, o e se? E a resposta? A resposta do outro? Ela não deve partir para quem você perguntou? Então, por exemplo, estou eu e minha filha. Ela tem 11 anos, ela fala, e mesmo que ela não falasse. O outro não sabe se ela fala ou não. Ah, qual é o nome da sua filha? Pergunta para ela. Está com outra pessoa com deficiência. Seja deficiência intelectual ou qualquer outro tipo de deficiência, tá, gente? É impressionante. As pessoas se dirigem a quem está junto. Ao acompanhante, ou a mãe, ou o pai. Ah, outro detalhe. Casal. Ó, é batata. Se está, por exemplo, o cara numa cadeira de rodas e uma mulher junto, as pessoas não pensam que a esposa, que é amante, que é namorada, é a enfermeira. Gente, cadeirante, transa. Pessoas com deficiência têm, assim como nós, todas as nossas necessidades, né? Então, não é anjo, não é diabo, não é nada. É gente, que nem a gente. Como todo mundo. O que eu não sei, eu pergunto, sem tirar as minhas próprias conclusões. Eu não sei, pergunta. Pergunta com respeito, pronto. E o que eu não sei e preciso contribuir? Eu digo apenas que eu não sou capaz ou eu vou atrás de buscar soluções? Porque é cômodo a gente falar, não, mas eu não sei sobre isso. Não, mas é nosso papel sim, tá? É papel de todo mundo buscar formas da gente estar cada vez mais junto mesmo. Ter pena de uma pessoa vai contribuir com o seu desenvolvimento e autonomia? Não. Quantas pessoas com deficiência fizeram ou fazem parte da minha vida? Ah, mas eu não tenho contato. Procura. Tá assim de gente bacana, no Instagram, no Facebook, no YouTube, na vida, tá assim, cheinho, cheinho, cheinho. Não sei se tem alguém aqui de baixa visão ou cego, eu tô fazendo assim com a mão, tô fazendo aquele de muito, muito, muitinho, juntando os cinco dedos, assim, e pra terminar, somos todos agentes de mudança. Não é, ah, mas eu não trabalho com inclusão. Oi? Você acha mesmo que você também não precisa ser incluído? Todos somos agentes pros outros e os outros pra gente. Não existe o eu sem o nós. Não dá, não existe. E aí, eu gostaria muito que vocês abrissem agora o microfone, se possível, e lê sem, vamos lá, vamos ver se a gente consegue abrir aí. Eu queria que a gente juntos dissesse essa frase, eu vou primeiro falar a frase, porque eu não sei se tem alguém aqui que não pode ler, tá? Eu sou o vento que espalha a mudança. Então, eu queria que a gente passe junto agora. Um, dois, três e já. Eu sou o vento que espalha a mudança. Então, vamos ser vento, vamos ser brisa. Às vezes, a gente aqui do movimento tudão, às vezes, a gente é meio tempestade, furacão, porque às vezes se faz necessário, né? Mas a gente precisa ser, até a minha xícara, que é de café, que é escrita. Seja o vento que espalha a mudança. Então, aqui está o meu contato, arroba inclusivamente, meu número de telefone, depois vocês podem pegar aí também, e-mail, e muito, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, por todos que estavam aqui e tiraram esse tempo aqui para me escutar. Obrigada, meu coração. Estou disponível aqui para vocês, Cate. Eu não procurei até agora. Opa! Oi, tem alguém com o microfone aberto aí? Obrigada, Cate. Obrigada, meninas, Cris, Vivi. A gente vai abrir para perguntas agora. Vocês podem fazer pelo chat ou podem abrir o áudio, a câmera, e fazer direto para elas. Thay. Oi. Eu posso... Eu cheguei tão apropelada e preocupada com o tempo, porque eu tive problemas de internet que eu não fiz a minha descrição da imagem. Eu posso fazer rapidinho? Pode, por favor. Bom, eu sou mulher, sou morena, tenho cabelos longos, castanhos, estou vestindo uma blusa de manga comprida, animal print, e o meu fundo e o meu fundo é cor creme e uma cadeira aqui ao lado também com cores nude. Pronto. Eu estava angustiada que eu tinha esquecido de fazer a minha descrição. Agora sim. Posso aproveitar e fazer a primeira pergunta? Eu já tinha colocado aqui no chat que no começo a gente estava conversando sobre o decreto, Cris, antes de você entrar, e aí o Humberto estava me perguntando sobre o Supremo e tudo, eu falei, a Cris vai chegar e vai poder dar para a gente toda a atualização, como é que está, quantos PDLs a gente tem no Congresso contra o decreto, como é que está no Supremo e quais são as chances da gente revogar e o que pode acontecer. Acho que interessa a todo mundo. Então, Pathy, a última atualização que eu tive, que eu vou te falar, eu vou ser muito sincera, eu fiquei uma semana em estresse total por causa desse assunto e meio que dei uma desligada, tá? E você sabe porque você acompanha, você deve ter ouvido o meu áudio lá num dos grupos que a gente faz parte. Então, eu dei uma respirada porque esse assunto está consumindo a gente num grau que a gente está acabando com a nossa saúde, mental, inclusive, né? Então, a última atualização que eu tenho é que tinham dois no Senado, né? Onze na Câmara, inclusive, tem bastante manifestação local, assim, de municípios. A Câmara aqui de Santos me mandou uma cópia de uma manifestação de repúdio, né? De todos os vereadores para o nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, ele estava endereçado para ele, para a coordenadoria da pessoa com deficiência, que eu acabei também nem falando que eu estou coordenadora de políticas para pessoas com deficiência no município de Santos e também para o Conselho Municipal da pessoa com deficiência daqui de Santos. Eles também encaminharam. a OAB também em Santos fez uma nota de repúdio. Então, tudo isso vai... Claro que a OAB nacional tem muito mais força, né? E já fez a sua manifestação também contrária. Tudo isso vai ganhando força, né? Para que a gente consiga... Claro que também tem uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Então, tudo isso vai se juntando para que a gente ganhe mais força para derrubar esse decreto. Quais são as chances? Dica o que é essa arguição de não sei o quê. A D M F P. Eu não acho que... A D P F, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Os preceitos fundamentais estão na Constituição Federal, né? E um dos preceitos fundamentais é a educação inclusiva, né? Então, é tão bizarro o que a gente está vendo acontecer que a gente está tendo que entrar com, por exemplo, o Amico Scurri, né? Que é... São amigos da corte, são instituições, várias, né? Inclusive, estão sendo amigos da corte para fazer uma defesa em prol da educação inclusiva para derrubar esse decreto. Então, são vários advogados que se mobilizam, cada um faz a sua consideração, a sua manifestação, sempre... a gente está sempre se baseando na lei maior, na nossa Carta Magna, que não tem como ser descumprida, porque a partir do momento que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Brasil assinou, gostando ou não, né? Tem caráter de amenda constitucional, porque ela foi aprovada por unanimidade no Congresso, então, ela foi incorporada à Constituição Federal. Eu nem sei se eu devia estar usando esses termos aqui, porque são termos muito desconhecidos por quem não é operador do direito, né? Então, a gente queria falar numa linguagem simples, e eu estou falando de coisas bem distantes de uma linguagem simples, mas tudo que está previsto na Constituição é cláusula pétrea, e a gente não pode mexer, nem o Presidente da República, entendeu? Então, essa é a questão, a gente está se utilizando de ferramentas constitucionais, preceitos fundamentais não podem ser alterados, eles não podem ser modificados. Cri, essa arguição, ela foi, quem deu entrada foi a Rede, o Partido Rede, e aí tem a Mico Escuri nessa também, e além dessa, teve o Madi, que quem deu entrada foi o PSB, não é isso? E que acho que a Federação Down também está envolvida, não é isso? Mas aí como a Mico Escuri, não é? Isso. A Mico Escuri, assim, alguém dá entrada lá, aí um monte de gente que concorda, ou... com aquela defesa. É, que foi o que aconteceu no Supremo quando as escolas particulares queriam, não queriam cumprir a LBI, não é? Isso, exatamente. A favor e contra. Isso. E aí, teve uma mobilização muito grande em relação à constitucionalidade do... Ajudar nesse momento, né? Para consolidar o que está previsto na Constituição, é nossa responsabilidade agora enquanto advogados, né? Então, tudo que vier para colaborar, para agregar nesse sentido, enquanto a Mico Escuri, né? que é um termo que nem deveria mais ser utilizado porque já é letra morta isso, a gente pode falar em Amigos da Corte que é a mesma coisa, tem o mesmo efeito, né? Mas, tudo que for para consolidar os preceitos fundamentais, constitucionais, as garantias constitucionais, inerentes a todo e qualquer ser humano nascido vivo no Brasil, a gente tem que lutar para que não seja ferido, né? Para que não seja descumprido. porque como a gente vai ver a exceção? Não pode, a gente não pode admitir. E você tem alguma previsão de quanto tempo leva para julgar isso? Não tem como saber, né? Não tem, Pathy. Às vezes, é um jogo de interesses ali políticos e acaba passando na frente. Às vezes, o negócio vai demorando, vai passando, vai sentando ali em cima do processo e aí é por prioridade mesmo. e a gente está num período crítico, né? De eleição, de prefeitos, vereadores, muitas pessoas não querem se indispor, nem deputados. Eu já percebi algumas pessoas que estão, assim, não estão se manifestando, né? Estão neutros na situação e poderiam estar agregando muito nesse período, né? Porque não querem se indispor com o presidente. Então, talvez depois das eleições, mas também agora não está se votando nada, né? Na Câmara nem no Senado. E teve um pedido de urgência, né? Num desses PDLs, mas que está lá para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, julgar se vota ou não a urgência, né? Exatamente. Eu acho que antes das eleições não vai acontecer nada, né? Não, a gente vai ter que ficar com essa gastrite até o final do ano. Com certeza. Eu tentei simplificar, porque é bem complexo tudo isso. E são vários processos, vários procedimentos concomitantes, né? Indo aí para a casa do presidente, do nosso Lou. digníssimo. E a gente também pode fazer alguma coisa, gente, que é acompanhar as lives no Facebook do Movimento Down. Eu estou compartilhando todas as lives, né? Que estão falando sobre o decreto. Já teve uma audiência pública na Câmara de Florianópolis, então, em outros estados, em outras cidades que puderem também fazer conferências ou que as assembleias possam, né? Fazer como a de Santos uma nota de repúdio. Quanto mais pressão, a gente puder fazer, melhor. Porque o ideal era o governo revogar, né? E fazer um outro decreto com, por exemplo, a escola bilingue para os surdos, que eles estão felizes com o que foi, enfim, que entrou no plano, né? Mas, enfim, vamos falar de outras coisas. Mas tudo, né? A questão é que não está havendo muita democracia nessas falas. Pois é. Essa que é a verdade. Porque tem surdo que está achando isso um absurdo, que eu conheço, moralizado especialmente, né? Exatamente. Então, todo o nosso movimento está rachado. Essa é a verdade. Isso e franquecem. Defendem, né? O decreto e os autistas que defendem a inclusão. Realmente está tendo uma briga muito feia e eu não sei onde é que isso vai parar. Então, gente, precisamos, mais do que nunca, né? Garantir a inclusão de todas as pessoas na mesma escola. Que aí, Pátia, eu acho que é só se esse decreto ele vigorar, não tiver a revogação, é só questão de tempo que a gente volte para a era da integração. É só questão de tempo. Porque as escolas, elas vão ter esse argumento, né? Na ponta da língua. Coisas que era proibido, né? Por conta da D5357, que julgou que é constitucional a educação inclusiva e só por isso algumas escolas acabaram engolindo alunos com deficiência, né? E aí a gente sabe que a construção foi, muitas escolas acabaram no começo engolindo e depois elas realmente entenderam o conceito da inclusão e começaram a praticar, mas muitas escolas estavam esperando uma pequena brecha para voltar a negar as matrículas, né? Então, a gente sabe que ainda era um processo muito lento e que a gente não podia correr esse risco, né? Porque a gente tinha que andar para frente. Mais cedo ou mais tarde vai cair. Então, gente, quem mais tem pergunta? Será que tem alguma no chat? Gente, é muito difícil falar de lei sem usar alguns termos técnicos e eu me policio muito para que tenha uma linguagem simplificada, mas nem sempre a gente consegue. Então, qualquer coisa que eu tenha falado, né? Porque eu acho que a gente não pode deixar de falar na legislação. A gente precisa se apropriar da legislação vigente para que a gente possa correr atrás dos nossos direitos enquanto pessoas com deficiência e dos direitos dos nossos filhos também. Até que um dia eles possam falar por eles mesmos. mas a gente precisa se apropriar, né? Então, assim, claro que o juridiquês atrapalha essa apropriação, tanto que a Pathy já, a Pathy agregadora já criou um grupo para a gente fazer uma LBI em linguagem simples. Eu fiquei com a parte da educação, muito feliz até, mas é algo que, de repente, se as pessoas não têm acesso pleno, se todas as pessoas não têm acesso, nem a LBI que está, tem PDF no Google e a convenção, como que elas vão ter algo que é tão, né, privativo nosso, que a gente está construindo, né? Somos poucos fazendo essa construção, até a gente dar publicidade, claro que isso vai ajudar muitas pessoas, só que a gente precisa estar sempre disseminando todos os conhecimentos que a gente conseguir adquirir, né, ao longo desse processo, sendo a gente de educação, sendo a gente de saúde, sendo a gente da assistência social, né, sendo empresário dentro do mercado de trabalho para receber a pessoa com deficiência, tanto para atender a pessoa com deficiência, tanto para empregar a pessoa com deficiência, né, dentro da escola também entender que o professor regente, ele é sim, ele faz parte da construção da inclusão, a pessoa com deficiência não é exclusiva do profissional de apoio escolar, né, porque tudo isso precisa estar internalizado, os próprios alunos também são agentes facilitadores da inclusão, de todos, né, então, todo mundo tem a sua parcela aí de contribuição, como a Vivi bem falou, nesse processo de inclusão e todo mundo se beneficia, não tem ninguém que não se beneficie dessa inclusão, porque a gente também vai precisar ser incluído em vários aspectos, né, a Vivi estava falando das mulheres, hoje a gente comemora aí 80 anos de direito de voto, olha isso, é muito pouco para as mulheres, né, e agora a gente está tentando conquistar o nosso espaço dentro dos cargos políticos, né, que já é uma outra, um outro patamar aí de conquista, porque a gente sabe que o machismo impera, a mesma coisa o capacitismo, né, ainda existe muito forte o capacitismo, então, acho que... Deixa eu fazer uma pergunta para a Vivi, Vivi, quais que você acha que são as principais barreiras dentro da escola que não permitem a inclusão dos alunos? Eu costumo dizer que os materiais, né, eles podem ser fantásticos, já com as devidas adequações de conteúdo para aquele ano, para o nível de aprendizagem da criança, mas se a barreira atitudinal, ela for, ela prevalecer, isso é, a pessoa não acredita no potencial daquela criança, nenhum material vai dar ponto, porque o material não vai sozinho, né, ele precisa de um ser humano como ponte, como filtro para essa aprendizagem, então, para mim, tanto na escola como na sociedade, Pathy, em qualquer ambiente, a barreira atitudinal, ela é a premissa para que as coisas aconteçam, e a partir dali a gente constrói, né, então, eu acredito e oportunizo, na verdade, gente, a gente não tem que achar nada de ninguém, né, a gente precisa oportunizar, da mesma forma que nós também buscamos oportunidade, né, então, assim, eu já, já, já tive casos, assim, de consultoria, que a família estava de cabelo em pé, tirou a criança da escola particular para poder pagar uma pedagoga, essa pedagoga fez todo o material, pegou todo o conteúdo da escola pública, fez todas as adequações devidas, todas, todas, e essa criança não se desenvolvia, por quê? Porque dentro da escola tinha um ser humano, né, que é o, o que vai transmitir isso, que não acreditava nessa criança, não estava nem aí. Conclusão, inclusão a gente não compra, né, seja, ah, mas meu filho está numa escola particular, o meu filho tem psicopedagogo, meu filho tem, sim, ele pode ter mais oportunidades do que uma outra criança, porém, a gente tem que entender que o sistema público, principalmente educacional, ele tem que ser o melhor, ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser, ele tem que ser aquelas pessoas que tem muita grana e falar, eu quero que o meu filho suje nessa escola, não porque ele quer economizar dinheiro em educação, porque ela é tão boa, tão boa, que ela é exemplo para todos, né, e a gente tem aqui em Santos, a Cris pode confirmar, modelos da escola pública, que eles têm trabalhos sensacionais de inclusão, trabalhos realmente muito bons, né, que é o que todas deveriam ter, né. Eu levantei a mão para falar, desculpa, gente, eu vou dar um depoimento rapidinho, que é uma coisa que eu gosto muito, eu tenho um filho e ele tem autismo de autofuncionamento, que antigamente se chamava de síndrome de Asperger, né, e ele estudava em escola particular, uma escola particular de renome aqui no Rio de Janeiro, e a gente tinha muita dificuldade de que a escola tivesse materiais adaptados e que a professora entendesse, que ele precisava de um olhar diferente, não naquela história de transformar em café com leite, né, mas que ele entendia as coisas de outra forma e que realmente dentro de uma coisa padrão ia ser mais difícil para ele. E nisso ele foi para uma escola pública, eu tirei ele da escola particular e ele foi para uma escola pública aqui do Rio de Janeiro também, e o trabalho de inclusão na escola pública é maravilhoso, das 10 a 0, na escola de renome, e se você fala que ele vai voltar para uma escola particular ele quer chorar, porque ele ama a escola, ele odiava a escola e agora ele ama a escola, e quando veio esse decreto novo, eu senti no meu coração como se fosse hoje que eu quisesse colocar meu filho numa escola, trocar de escola talvez eu não conseguisse, eu sei que não é exatamente assim, mas me deu essa tristeza, sabe, de pensar que ele pode ser impossibilitado de ter essa transformação na vida dele, por causa desse decreto, então só queria dizer isso, que a gente às vezes não acredita na educação pública, sabe, e é para acreditar, porque eu tive essa experiência muito de perto, então a gente tem que olhar muito, a gente população que eu falo, a gente tem que ficar muito de olho nas mudanças que fazem nas escolas, e a gente está falando de escolas porque aqui nós temos essa cultura dentro do movimento da onde trabalhar muito junto as escolas, mas a gente também está falando isso em todas as áreas que devem ter um processo de inclusão, hospitais devem ter um cuidado com inclusão, porque hospitais atendem muito pessoas deficientes, tanto quanto em escola, se bobear até mais, porque tem pessoas com deficiência não escolarizadas que uma hora ou outra precisam de hospital, então a gente ia olhar um pouco mais de carinho como é que é feito esse processo de inclusão, e que a gente teve grandes conquistas dentro da área pública para incluir essas pessoas. Eu vou falar... Você ficou sem microfone. Pode falar. Ainda dá tempo, gente, de fazer uma pergunta rapidinho. Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer, adorei a apresentação de hoje, de Cristiane, e de Vivi. Queria fazer uma pergunta à Vivi. Eu trabalho num centro de educação especial, de AEE, então tem desde crianças a idosos lá. A gente trabalha muito a questão da autonomia e eu estou como coordenadora do grupo da família. Então, as questões que Vivi trouxe foram bem importantes. Essa questão do luto, realmente, isso a gente ouve demais, inclusive até das próprias famílias. E lá, como nós temos essa faixa etária diversificada, então, tanto temos pessoas que estão vivendo essa questão da deficiência ainda no início, como outras que já, as famílias já estão totalmente acostumadas e assim, agradecem muito pelo filho que tem e sabe, essas questões todas. Mas a questão que você falou, essa questão do luto e a questão também das dificuldades de aceitação para as primeiras, para as famílias e também de dificuldade de acesso, a rede de médico, fonoaudiólogo, tudo que é necessário muitas vezes e que é muito difícil realmente para as pessoas mais humildes. Então, isso que eu acho que é a parte que eu sinto mais, sofro muito com isso porque eu vejo que eles precisam tanto de, com esse apoio e poderiam desenvolver tanto mais os seus filhos e tudo e realmente a gente tem muita dificuldade. Então, qual a melhor orientação ou conselho ou forma de lidar com essas famílias que possuem mais dificuldade tanto de aceitação quanto de, por condição, falta de condição financeira, de ter esse apoio mesmo médico, psicológico? Quando eu falo de luto, Grazi, eu falo sobre a palavra, a semântica. ela significa morte, luto é morte, não tem outro significado. Então, determinar que o nascimento de uma criança, a gente usa a palavra luto, mesmo que a família esteja se sentindo tremendamente pega de surpresa, triste, ela não esperava aquele diagnóstico, ela se sente perdida. Quando a gente usa o luto, seja para acolher, porque a maioria das famílias que falam a palavra luto é porque alguém falou para elas, ou uma psicóloga, alguém que falou você está passando pela fase da aceitação do luto primeiro e tal. Então, o que acontece? O luto é morte, e essas famílias sentem que elas não têm o direito de celebrar o nascimento do filho. Então, em primeiro lugar, parabéns, parabéns pelo teu filho. Depois, a gente pergunta como você está se sentindo? E não dizer você se sente assim, ou você está passando por isso? Por quê? Porque depende do histórico dela, aquilo que eu falei. Eu tenho um irmão com deficiência física, que ele já tinha 10 anos quando eu nasci, e tive duas primas com deficiência. Então, quando a minha filha nasceu, eu não tinha referência em síndrome de Down. Só que foi muito mais fácil para mim, por quê? Porque a deficiência para mim não era o bicho de sete cabeças, não era... Eu sempre vi muito potencial no meu irmão e nas minhas primas. Eu nunca os vi como pessoas incapazes. Então, o meu olhar para ela sempre foi um olhar de possibilidades. O que eu preciso fazer para que ela tenha autonomia, para que ela seja independente? E aí, vem um outro fator, galera, que às vezes essa família, ela já vem com esse olhar de super proteção. Então, é muito legal quando a gente consegue mostrar para elas que proteção, ok, é legal. super proteção, não. Por quê? Porque a gente só vai entender o potencial daquela pessoa se a gente oportunizar. Se a gente não oportunizar, a gente não sabe. Falar, mas ela não é capaz. Sim, ela não vai ser capaz, porque você não deu chance para ela mostrar o que ela sabe, né? Então, antes de mais nada, celebrar a vida dessa pessoa, independentemente do diagnóstico. Essa pessoa está ali, ela está viva. Enquanto ela estiver viva, ela precisa sim ser celebrada. e respeitar também o sentimento da família. Ah, ou está triste, está perdido, está... Ok, ok, mas dizer que isso chama luto fica complicado. Por quê? Porque a gente populariza e determina algo tão triste para o nascimento de uma criança e depois a gente chega a bater na porta da escola e fala, eu quero que meu filho seja incluído. Mas, peraí, você mesmo está falando que você não queria um filho com deficiência, que ele representa luto para você. e eu, escola, tenho que aceitar? Não, eu também não quero. Então, assim, a gente precisa realmente se livrar dessas dessas amarras aí, dessas sombras, desse véu, né, que cobra deficiência como algo que não se pode falar ou é ruim e simplesmente vivê-lo da melhor forma que a gente puder. Então, trazer um olhar de possibilidades, trazer referências positivas para essa família, ser uma família humilde, tem o Acolhe Down no Rio de Janeiro, tem várias, tem o Chat 21, tem várias formas, lá no movimentodown.org você pode encontrar várias referências de grupos de acolhida, que, inclusive, eu acho que deveria ser grupos de pertencimento, né, porque essas famílias, elas precisam se sentir pertencentes a um grupo, né, então a gente encaminha elas para se sentam pertencentes, porém, esse pertencimento não é inclusão. Grupos de pertencimento é uma coisa, inclusão é outra, inclusão é estar junto mesmo, né, pertencer é eu me sentir bem num ambiente parecido com aquele que é o meu. Então, eu estou com outras famílias de pessoas com crianças com síndrome de Down, eu me sinto pertencente naquele grupo, elas me entendem, eu me sinto acolhida, mas isso não é inclusão, isso é uma parte que a gente precisa vivenciar, mas a inclusão é realmente nossos filhos estarem juntos, eles vivenciarem a diversidade humana, porque a gente quer jovens e adultos empáticos, com inteligência emocional, inteligência social, só que se eles não viverem a diversidade humana, isso não vai acontecer nunca, nunca, e aí lá na frente, quando eles estiverem procurando emprego e tiverem um QI, sensacional, veio de escola, pá, 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 e não conseguiu emprego, você vai olhar lá atrás qual foi a construção, a construção foi baseada no cognitivo, essa construção foi baseada em quem era o melhor, não foi baseada na colaboração, né, então assim, as possibilidades em primeiro lugar, sabe Grazi, mostrar realmente expectativas de futuro, de perspectiva bacana, eu acho que, e depois se você quiser papear mais, você anotou meu número? Se não, eu coloco lá no chat. Não, eu não anotei, porque eu achei que ia ficar disponibilizado lá, né, um link com a fala da Vivi, que é uma coisa que a gente já conversou bastante, a gente acabou chegando numa conclusão, né, a gente, mães de pessoas com deficiência, a gente vive um luto, só que é um luto induzido, é um luto social induzido, né, por vários atores e fatores externos que nos fazem acreditar que o nosso filho vai nascer com algo negativo, que ele não vai trazer felicidade, ele não vai ter valor humano e a gente não vai poder ser feliz, fica decretado ali através daquele luto que todo mundo diz, ai, coitada de você, eu sinto muito, estou aqui do seu lado, para o que der e vier, né, às vezes as pessoas, elas não sabem como lidar com a situação e elas acabam realmente falando coisas que elas não passaram, então elas não têm nem legitimidade para falar, então a gente filtrar essas informações também é muito importante, porque é um turbilhão de pessoas falando cada uma de um, tem gente que fala de questões espirituais, tem gente que fala de, né, que é bênção ou que é uma coisa que você está pagando de outras vidas, é tanta coisa que a gente ouve, né, e eu estou falando por mim, e aí eu denomino o meu luto, né, como um luto que foi induzido e não foi natural, entendeu? Por isso que eu acho que a gente precisa mostrar para essas pessoas mais vulneráveis que aquilo que elas estão vivendo não é real, mostrar que realmente existem outros caminhos, outras formas delas enxergarem aquele contexto de vida que elas estão vivendo, mas era só isso, que eu gosto de usar essa palavra porque a gente a gente acaba sendo realmente muitas vezes, né, em vários aspectos da vida, a gente acaba sendo induzido a pensar de determinadas formas, culturalmente falando, né, e a questão do nascimento da pessoa com deficiência, do momento da notícia, ela virou uma questão cultural, né, de como lidar com isso. Hoje a gente está mudando, graças a Deus, a gente tem médicos que estão empenhados em mudar esse paradigma, mas nem sempre foi assim, né, e a gente ainda ouve algumas algumas barbaridades aí. Teve um documentário chamado Luto à Luta, que ele foi muito marcante, né, tem acho que 14 anos por aí, 14, 15 anos, só eu ganhei cinco DVD daquele, né, e assim, ele teve o seu papel naquele período, porém, isso ficou muito popular, né, e eu comecei a questionar essa questão do Luto há uns quatro anos atrás, porque uma amiga perdeu um bebê com síndrome de Down, um bebê não, já tinha uns dois anos, e eu falei, meu, se o meu foi Luto e eu estou vendo aqui minha filha correndo, brincando, o dela é o quê? Né? Então, assim, por empatia, por vida, né, nossos filhos estão vivos, então não é Luto, é vida, né, e essas possibilidades, eu acho que quando a gente acolhe, mas não aquela acolhida de ai, vem cá, né, ai, chora, mas assim, acolhe no sentido de permitir que o outro deixa sair e permita também que você mostre essas possibilidades, através de referências bacanas, na própria internet, né, fotos, crianças que estão estudando isso como irregular, que estão tendo uma vida como outras, né, como outras crianças que não tenham deficiência, e não é como igual, mas assim, no sentido de pertencer a outros espaços que não sejam aqueles só segregadores, né, então assim, eu acho que é esse fio aí, sobre a vida, sobre a celebração, e não sobre morte e tristeza. eu queria falar o nosso Três Vivas para o bebê, né, ele é bem nessa linha, né, mostrar fotos lindas e tudo, e acolher, dar colo, né, e a Vivi, né, puxou um grupo que a gente fez uma revisão do Três Vivas, né, e tirou a palavra luto, nem sei se tinha, mas a gente fez uma revisão justamente para cima, porque o que que é esse A, meus pêsames, né, quando a criança nasce, é fruto do capacitismo da pessoa, né, e assim, como a gente também é capacitista, né, quando nossos filhos nascem com síndrome de Down, a gente fica confortável com aquilo, ah, deve ser mesmo, né, a gente não contesta, né, a gente não pensa duas vezes, né, pô, como assim luto se meu filho está aqui vivo do meu lado, né, então, enfim, coisas para a gente pensar, né, e que toda a vida deve ser celebrada, né, tem que começar daí, e se a gente já chega, né, por uma mãe que acabou de receber uma criança e dá parabéns, sua filha é linda, né, ela vai sentir super, né, muito melhor do que, né, se você falar, desculpa, né, a maternidade dela valorizada, né, Pathy? Exatamente. Porque quando vem essa, o diagnóstico, na maioria das vezes ele vem junto com o nascimento, né, na maioria dos casos, nas horas que seguem ou no momento do parto, então, ela está, essa mãe está totalmente sensibilizada, né, e aí, e aí eu falo que aí cortam o cordão umbilical e cortam o cordão, tão importante que é o da maternidade, por quê? Porque falam para ela que essa criança não precisa, não tem que ser celebrada, né, não dão os parabéns, só não sinto muito, então, a gente precisa realmente celebrar a vida e assim, não tem essa, tipo, ah, mas, é, é, todo mundo sente igual com aquele diagnóstico, e outra, cada um também é um, cada um está sentindo do seu jeito, através do quê? Daqueles viéses inconscientes, né, é, ai, tem uma moça linda aí com o Humberto. O Humberto falou que queria falar com o Humberto. O Humberto? Oi! Você falou que queria falar, não é, Humberto? Isso. Então, eu ia falar, mas, já foi colocado pela Sabrina, a importância da escola pública, né, a Beatriz, a Beatriz está com 23 anos, e, a Beatriz, ela estudou em escola particular, até o ensino médio, e, aí, teve a oportunidade de ir para o Instituto Federal, né, fazer técnico de design. A Beatriz, ela gosta muito dessa parte de pintura, de pintas mandal, ela faz um trabalho nesse sentido, aí, foi para lá, nós, muito preocupado, como sempre, os pais, se realmente ia dar certo ou não, uma preocupação grande, e, no Instituto Federal, ela foi muito bem recebida. e uma das coisas, uma pergunta que foi feita para o dia, né, em relação da inclusão, a escola, no fundo, no fundo, não é essa lei, esse decreto, né, e sim que a escola, foi bem falado, né, é uma construção, é um processo em construção, a inclusão, e eu vejo no Instituto, assim, eles têm uma estrutura, eles têm psicólogo, eles têm assistente social, eles têm pedagogos trabalhando com, então, no primeiro ano, por exemplo, ela não tinha ninguém para ser o guia dela, como tinha na escola, na escola particular, alguém que chamava de facilitador, mas era um bloqueador entre a Beatriz e o professor, entende, ela não tinha acesso ao professor, aquele facilitador era o responsável pela Beatriz, né, e foi muito ruim, já no Instituto, não, ela está falando aqui, e o pior é o bullying, mas já no Instituto, ela teve toda a autonomia, ela sozinha, e falava com todo mundo, desde o diretor, os coordenadores, os professores, ela tinha o zap dos professores, que nenhum aluno tinha, então, é uma outra dinâmica, entende, então, e aí, eu acho que é isso que a gente tinha que batalhar, que as escolas têm estrutura, os professores nunca tinham trabalhado com crianças, com pessoas, com deficiência intelectual, mas tinham a vontade, tinham, discutiam muito com a gente, a família é fundamental, essa interação, e faziam reuniões, a Beatriz pedia reuniões com os professores para discutir, avaliação, e como ensinar, entendeu, qual era a dificuldade que ela tinha, tinha uma aula que eram dois professores, então, ela falava, não podem falar os dois ao mesmo tempo, porque eu não consigo entender, então, tem muita coisa para a inclusão, essa construção, era isso, mas eu fico muito satisfeito, gostei muito da sua fala, a dificuldade que a gente tem, eu gosto de fazer um trabalho de saber as crianças que nascem, se aproximar das famílias, mas isso é difícil, é um trabalho muito difícil, porque as próprias famílias, muitas vezes, não querem ter contato com pessoas que tenham essa experiência, que têm filhos com simudal, não querem conhecer, entendeu, e eu gosto de mostrar a Beatriz, eu gosto que ela, porque ela tem toda uma interação, ela acabou um estágio na TV aqui da cidade, interage bastante, então, tem vários programas que ela, que ela ajudou a construir, então é isso, desculpa aí. Humberto, qual que é o instituto que ela está? Instituto Federal da onde? Então, é daqui de São Paulo, eu moro no interior de, chama a cidade de Jacaraí, é perto de São José dos Campos, que é mais conhecido. Você tem sotaque de carioca. Eu sou carioca, eu sou carioca, eu sou carioca, minha esposa também é. É o Instituto Federal da Jacaraí, o nome? É o Instituto Federal, que é de São Paulo, e aqui é o Campos de Jacaraí. Campos de Jacaraí, é estadual? É federal, é o Instituto Federal. Legal, só para saber, é bom a gente saber dessas boas práticas, não é? Então, eles têm um NAPNI, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidade Específica, e, inclusive, eu participo do NAPI, eu já participava antes da minha filha estudar lá. Ah, que ótimo. Que é onde a gente discute toda, com os professores, com... Então, tem essa participação da comunidade também. E agora eu sou aluno, nesse momento, eu sou aluno de pedagogia. Uhum. Legal, Carol. Então, eu queria só fazer uma parte disso que o Vento falou, que eu até um dia escrevi sobre isso, aliás, eu copiei, né, um trecho do livro Educação Familiar, Presente e Futuro do Issamitiba, num post que eu fiz, que é eu vendo a sua filha, qual o nome dela? Qual o nome dela? Ela foi embora já. Beatriz. Ah, se ela tivesse aí, teria perguntado pra ela. É preciso muito amor para aguentar ver um filho sofrer, que ela falou do bullying, né, do que simplesmente fazer as coisas por ele. Essa é a prática da independência. Ninguém cresce em zona de conforto. O crescimento é natural em zona de esforço, de empenho, de ações conscientes na busca de superação. E é isso que acho que a gente busca, né, o tempo todo com medo, às vezes com aperto no coração, né, mas sempre acreditando, acima de tudo, nos nossos filhos. Então, acho que essa parte, esse trecho do livro vai muito de encontro com a sua fala agora. E com a fala dela, né, que acabou dando uma contribuição aí. Muito bacana. E essa gestão democrática, né, das escolas é fundamental. Isso também é um preceito constitucional. Se todas as escolas, todas as instituições de ensino, públicas ou privadas, tivessem uma gestão democrática, com a participação da comunidade, né, nessa gestão, a inclusão também estaria num outro patamar já de evolução. Com certeza. Parabéns, viu? Obrigada. Gente, foi uma delícia. Queria muito agradecer a Cris e a Vivi por terem topado estar com a gente. O pessoal que ainda está aqui conosco, a Sabrina tinha deixado ali um avisinho, a gente vai subir ainda as apresentações, tem também algumas avaliações que a gente pede ajuda de vocês para fazer. E depois a gente também está pedindo alguns dados de vocês para poder fazer a emissão de certificado. da declaração de participação. Eu posso falar rapidinho, Bianca, porque eu não sei se todo mundo tem acesso ao bate-papo. Eu coloquei porque algumas pessoas já estavam saindo a informação de que a gente vai postar no classroom, na sala de aula virtual, as informações sobre a emissão de certificado, encerramento do curso, e também os materiais que estão faltando, o vídeo de hoje, alguma atividade. Eu vou passar as informações todas lá, mas a emissão do certificado é vinculado a fazer as atividades que estão dispostas no classroom. 75% dos encontros e das atividades para a gente poder fazer a emissão do certificado. As atividades são simples e são formulários de múltipla escolha. E aí eu vou botar outro formulário, vai ser mais um, desculpa, com essas informações dos dados para quem quiser. Não é obrigatório, é para quem quiser o certificado. A gente vai precisar de CPF, RG, essas informações. E eu vou colocar lá porque é oculto, vai só direto para a gente, não fica aparecendo no grupo, na sala de aula nem nada. Só para vocês ficarem atentos que provavelmente amanhã de manhã eu vou estar publicando isso no classroom. Sabrina, uma dúvida que eu já estava tendo. Quantas atividades vocês já enviaram para a gente responder? Porque algumas vão como atividade, mas é só conteúdo, né? Que eu estava olhando. Eu acho que eu respondi umas três, assim. Mas eu não tenho certeza se eu fiz tudo. É isso mesmo, Graziele. Hein? Foi uma por encontro. É isso mesmo, está certinho. É, na verdade, o encontro... Não, na semana passada... Foram duas. Foram. Que é uma sobre o encontro, a gente pede uma avaliação do encontro. Isso. E a do encontro passado, a gente também pediu uma avaliação, dois guias, dois manuais do kit, né? Sim. Então foram quatro. Então foram quatro, então não fiz o do segundo, eu acho. Tá bom. Obrigada. E aí deve ter mais um, que é esse de avaliação do encontro, sobre o que você compreendeu do encontro de hoje e o formulário para quem quiser a emissão de certificado. Então vão ter mais dois formulários que vão entrar provavelmente amanhã. E a gente vai encerrar a sala de aula dia 10. Então vai ter mais ou menos uma semana entre uma semana e cinco dias, dependendo do fluxo, né? De como a liberação do vídeo, para quem não conseguiu assistir ao vivo, para poder concluir as atividades. Gente, muito obrigada, viu? Pela participação, por acontando conosco. Muito obrigada. Contem comigo, tá? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Orientação acessível em tempos de Covid-19. Realização Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. Apoio Forte Foundation. Na linha de frente das mudanças sociais. Ministério da Saúde. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Esta obra está licenciada com uma licença Creative Commons. Atribuição 4.0 Internacional. Culticação Oswaldo Cruz. Olá.